O apoio está sendo bastante importante nesse momento, dos outros shoppings atacadistas, dos outros empresários também, que estão dando força. E a Prefeitura de Maringá abriu um caminho de financiamento para eles, para eles se reerguerem, porque perderam tudo que tinha, que era mercadoria, para eles venderem. A Câmara disse que vai fazer um projeto também em apoio ali. E essa imagem, para essa imagem, fazendo favor, essa imagem realmente surpreendeu a todos, do momento ali que a gente fazia imagens também do local. A imagem surpreende porque em cima do frigobar, e foi a própria pessoa que trabalha nesse estabelecimento que percebeu, ela deixa a Bíblia em cima do frigobar. Olha lá, a loja toda queimada, a loja toda destruída e a Bíblia intacta. A Bíblia intacta. Olha para você ver. A maioria do povo tem fé, e isso aí é uma demonstração de fé mesmo. E também é uma demonstração de fé para os empresários se reerguerem. A palavra de Deus estava ali, e a palavra de Deus com certeza vai dar força para todos os funcionários, empresários, para daqui uns dias você estar trabalhando, você estar ou num outro shopping ou num outro local, mas fazendo as suas vendas, e já já volta tudo à normalidade. A fé, sim, a fé é esse momento mais importante. E todos têm fé, e a gente tem fé em Deus que tudo, uma luz vai aparecer, e já já vocês vão estar trabalhando, vocês vão estar ali. Ontem mesmo, os bombeiros, depois que tiraram a equipe do local, liberando para o shopping, já começou um trabalho ali de perícia por parte dos engenheiros, para a Defesa Civil emitir o documento, para que o seguro, né, seja, pelo menos, apresentado o seguro ali, as destruições, para que libere já o recurso, para que eles comecem a fazer uma reforma, ou destruir parte do shopping, reconstruir novamente. Mas isso aí, ó, essa imagem demonstra que a palavra de Deus está do lado de todos os comerciantes, de todas as pessoas, mesmo nesse momento difícil. Tenham fé, eu tenho certeza que vocês vão vencer, já estão vencendo, já. A barreira é grande, a barreira foi muito grande desse incêndio, mas a fé e Deus está do lado de vocês.